Anvisa nega pedido de importação da vacina russa Sputnik V. Muita gente tem acusado o órgão de ter feito isso por pressão política. Vamos analisar ponto a ponto se é isso mesmo. Número 1, não significa dizer que a vacina é ruim por conta dessa negação. O que aconteceu é que a Sputnik V não atendeu critérios muito importantes para aprovação. Não são critérios burocráticos, que fique claro. O mais complicado é que essa é uma vacina de vetor viral. E esse vetor viral deveria estar inativado. Mas em todos os lotes acharam ampolas com vetor viral ativo, ou seja, que se replica no corpo. E isso não pode acontecer. Olha só, essa não é uma decisão só da Anvisa, não. Embora a Sputnik V de fato tenha sido aprovada por outros órgãos de saúde no mundo, ela ainda não foi aprovada pelos quatro principais. E sim, a Anvisa é um órgão de excelência técnica reconhecida mundialmente que se equipara a esses órgãos de excelência. Não é também uma implicância com a Sputnik V. Não houve um rigor de avaliação diferenciado para a vacina russa. Embora os resultados da fase 3 de fato tenham sido publicados em uma excelente revista, a The Lancet, ao contrário de outras vacinas, um órgão regulatório analisa diversos outros critérios que uma revista não analisa. Os problemas da Sputnik não foram apresentados pelas outras vacinas já aprovadas pela Anvisa. A pressão política não me parece ser muito o problema. A Anvisa aprovou o uso emergencial da Coronavac, por exemplo, que é do laboratório chinês Sinovac, que passou o ano passado inteiro sendo desqualificada pelo governo federal. E também negou um pedido de importação da Covaxin por falta de dados. Mesmo essa vacina sendo da Índia, que também mantém parceria com o governo Bolsonaro. Não me parece lógico rejeitar a Sputnik V para agradar político. Particularmente, eu acho que a decisão da Anvisa foi acertada por hora. Mas, ao mesmo tempo, estou confiante de que estas arestas serão aparadas pelo laboratório da Sputnik V e nós teremos mais uma vacina aprovada no Brasil. Enquanto isso, tome a que estiver no posto. Está aprovada pela Anvisa, é confiável e, quando for a sua vez, vá se vacinar. Se você quer continuar sendo informado com o que há de mais avançado na ciência, se inscreve aqui no canal, ative a notificação e não perca o próximo episódio aqui do Ciência Etc.